Google celebra o Ano Novo Lunar. O Google está celebrando nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro, o Ano Novo Lunar 2022, também conhecido como Ano Novo Chinês. Além da China, óbvio, esta é uma uma data celebrada na Ásia Oriental e por comunidades da região espalhadas pelo mundo, incluindo o Brasil. Com lanternas radiantes, comidas tradicionais e um ar de antecipação pelo que está por vir, o Doodle de hoje dá as boas-vindas ao Ano do Tigre no primeiro dia do Ano Novo Lunar, publicou o Google. Em contraste com as festividades ligadas ao calendário solar gregoriano, pessoas de todo o mundo alinham as celebrações de Ano Novo com base no antigo sistema de calendário chinês lunisolar, que segue os ciclos da Lua e do Sol. Ao fazer uma pesquisa por Ano Novo Lunar, os resultados de pesquisa retornam com fogos de artifício que preenchem toda a tela, tanto no desktop quanto no mobile. Há ainda um botão na parte inferior para ativar mais fogos. Ano Novo Lunar Um novo ano simboliza um novo começo e muitas tradições capturam esse conceito. Os preparativos começam dez dias antes do Ano Novo Lunar, com muitos limpando suas casas como forma de eliminar a má sorte do ano anterior. São preparadas comidas tradicionais que representam boa sorte, como peixes, abundância, e tangerinas, auspiciosidade. As famílias decoram suas casas com flores como flores de pêssego, lanternas vermelhas, faixun, bandeiras vermelhas com frases que desejam sorte e prosperidade, e troca-lai-si, envelopes vermelhos cheios de dinheiro. Mitologia De acordo com contos e lendas, o Ano Novo Chinês começou com uma fera mítica chamada Nian, uma fera que vive no fundo do mar ou nas montanhas, durante o Festival da Primavera Anual. O Nian comia aldeões, especialmente crianças, no meio da noite. Um ano, todos os aldeões decidiram se esconder da fera. Um homem mais velho apareceu antes que os aldeões se escondessem e disse que passaria a noite e se vingaria do Nian. Ele colocou papéis vermelhos e soltou fogos de artifício. No dia seguinte, os aldeões voltaram para sua cidade e viram que nada havia sido destruído. Eles assumiram que o velho era uma divindade que veio para salvá-los. Os aldeões então entenderam que Ian Huang havia descoberto que o Nian tinha medo da cor vermelha e barulhos altos. Deixe o seu comentário, você curte estes festivais chineses? E nos vemos na próxima notícia.